Bom dia! Eu hoje quero-te falar sobre este livro, O Anjo que Usava Meias. É um livro completamente diferente de todos os outros que eu escrevi, simplesmente porque é um livro de frases. Frases que te vão fazer pensar sobre a tua vida, sobre a maneira como tens levado a tua vida e sobre a maneira como tu queres levar a tua vida. Cada frase foi escrita ao longo destes anos todos em que eu escrevo livros e eu fiz esta seleção precisamente porque entendo que são as frases que se tu meditares sobre elas, tu podes fazer grandes mudanças na tua atitude de vida, nas tuas escolhas e na tua forma de viver. É um livro que tu podes abrir numa página qualquer e ler uma frase e ponderar sobre essa frase e ver o impacto que essa frase está a ter na tua vida e naquele momento o que é que tu estás a sentir ao lê-la. Porque seguramente que se é uma frase importante para ti ela vai tocar-te e tu vais poder, a partir dela, empreender mudanças na tua atitude e consequentemente na tua vida. Aconselho-te vivamente a comprar este livro ou a oferecer a alguém que tu entendas que de alguma forma vai poder ajudá-la. Um grande abraço.